Galera, seguinte, alguns nos pediram pra gente fazer um react de um vídeo de esquenta pro lançamento do Starfield. O vídeo foi lançado pela Xbox Brasil, então bora conferir aqui já pra entrar no hype aí pro lançamento do game. A nossa live vai ser quinta-feira, 9 da noite, a gente vai estar uns minutinhos antes, já pra conversar com vocês, mas assim, bora pra esse react que eu tô louca pra ver. Então simbora, galera, vamos lá, hein. Um jogo tão impressionante que precisou de um show inteiro pra ele. Teve o Starfield Direct, né, cara? O que ficamos sabendo do novo incrível RPG da Bethesda no Starfield Direct. Assim você estará pronto para viajar entre as estrelas quando ele chegar diretamente para Xbox e PC Game Pass em 6 de setembro. Vambora, hein. Criação de personagem. Estar no Game Pass é incrível. Como esse é um jogo de interpretação de papéis, a primeira coisa a se fazer é selecionar o papel que você irá... Cara, tá legal, criadora. Vai ter muito detalhe pra gente criar o personagem. Olha a quantidade de detalhes. Com ferramentas simples, porém sofisticadas, permitem que você projete com precisão cada elemento da aparência do seu personagem. Você já tem na cabeça o que você vai querer fazer. Ah, vamos ver, fazer um badass. Ah, isso é legal, vai ter um monte de NPC diferente, né? Vai estar bem completo pra caracterizar. Cara, isso aqui eu achei um negócio legal, velho. Além da personalização do visual, olha a quantidade de personalidades diferentes que a gente vai poder ter aqui no jogo, cara. Vários personagens com instintos diferentes, com uma inclinação pra uma profissão ou outra. Isso eu achei bem legal, velho. A gente vai fazer um bandido! É, vamos fazer um bandidão, velho. Isso aí, você também poderá escolher uma história para o seu personagem, o que afetará as opções de diálogo e como outros personagens o tratam. Isso é legal, né? Seja um ex-chefe de cozinha, um gangster reformado... Então vai ser totalmente diferente uma história da outra, né? É, cada um vai fazer a sua história de origem, né? Traços. Até pessoas bonitas como nós sabem que a aparência não é tudo. Então você também precisará equipar seu personagem com algumas características de personalidade. Ah, isso aí que é legal, né, cara? A gente escolhe três traços, né? Caraca, que legal. Legal, né, cara? Isso eu achei doido, cara. Vai ter lado bom e lado ruim, eu acho. É. Aí, exploração, velho. E Starfield oferece uma variedade incrível de possibilidades. Existem mais de mil planetas aos quais você pode viajar livremente. Ah, tomara que seja muito legal. Cada um com seus próprios biomas distintos, baseados em sua distância para o Sol mais próximo. Vai ser legal se eles forem bem diferentes entre si. É aí, cara. Até a iluminação foi calculado meticulosamente com base na composição atmosférica do planeta e nas estrelas ao seu redor. É algo incrível que simplesmente não teria sido possível em nenhum momento anterior na história dos jogos. Então, né, cara? Aqui um comentário, né? Eu adoro No Man's Sky, por exemplo, né, cara? A galera tá comparando muito com No Man's Sky. Aqui eu vi que o nível de detalhamento vai ser maior. Por isso que a gente viu, né, cara? Que a iluminação do planeta, a vegetação, o relevo, tudo vai depender da distância que a gente tá pro Sol. E o Sol daquele sistema é que vai influenciar na iluminação, cara. Então, meio com um Ray Trace, uma parada que é uma tecnologia mais moderna, diferente do No Man's Sky, né? Que também era a geração procedural, mas não era tão fiel quanto eu acredito que a gente vai ver aqui, né, cara? Você pode escanear cada planeta antes de pousar para ter uma ideia dos recursos que encontraram lá. Essa parte eu adoro, cara. Além de saber se é habitado ou não. E uma vez que estiver na superfície, você é livre para fazer o que quiser. Minerar materiais preciosos, caçar animais perigosos... Tomara que eles sejam bem cheios de coisas para fazer, assim, né? Eu acho que sim, cara. Que não sejam blocões vazios, é a minha única questão. Eu quero que sejam bem cheios. A medida que o jogador explora, com uma combinação inteligente de conteúdo criado à mão e gerado procedualmente... É, isso é legal. Os planetas são iguais, mas cada um vai pousar e vai ter atividades diferentes para fazer, né? Mesmo que seguissem exatamente o mesmo caminho entre as estrelas. Porque isso é o mais importante em Starfield. É a sua aventura. E ela se desenrola da maneira que você quiser. Pausa aí. E o doido é que certamente em alguns planetas, você vai ter que, talvez, caçar alguns animais para conseguir algum tipo de material... Recurso, né? De recurso. Para poder craftar alguma coisa na nave, ou em algum lugar, ou no traje. Outros, você vai ter que explorar a vegetação, enfim. Eu espero realmente que seja muito completinho, assim. Que a gente sinta realmente objetivos dentro de cada planeta, sabe? É, isso eu acho que vai ser legal, velho. E não é apenas no solo onde as coisas acontecem. Viajar entre planetas é uma aventura por si só. Starfield coloca você diretamente na cabine. Ah, isso é massa. E dando controle total de todos os sistemas da sua nave, para que você possa decidir quais priorizar em termos de energia. E acho que vai ser complexa a nave, né? É, boa parte da nossa aventura vai ser dentro da nave, né? Então tem que customizar a nave, né? Então tem que customizar a nave, né? Hum, hum, hum. Mas isso também abre todas as possibilidades. Você pode explodí-las em pedaços, então saquear os restos do conforto de sua cabine. Ou invadir a nave inimiga, eliminar a tripulação... Como que vai ser a nossa abordagem depende de como a gente monta a nave, né? Tudo isso. Cara, essa é a vida dentro que eu sinto em falta no No Man's Sky, né? Isso é bem Star Wars também, né? De ter uma vida dentro da nave. É, a narrativa rolando aí dentro, sabe? Olha que massa. Cara, isso aqui eu acho legal, cara. A gente pode montar da maneira como a gente quiser a nave, cara. Customizar tudo. Eu acho que isso vai ter um impacto grande na gameplay, eu tenho a impressão, né, cara? Que depende da maneira como a gente monta a nave. A gente vai ter abordagens diferentes. Até mais defensiva, ou mais de ataque, talvez. Exato. Ou tentar um approach mais, sei lá, diplomático em alguns momentos. Ou se a gente quer fazer uma máquina de guerra. Pra se esconder ou máquina de guerra. Exato. Isso que eu acho que vai ser legal, velho. Isso é verdadeiramente modular. Trocando peças da forma que desejar. Sua imaginação é realmente a única limitação. As possibilidades, velho. Muita coisa, né? Ah, isso eu gosto quando tu pode usar a criatividade, porque tu vê coisas muito legais, né? Um ornitorrinco. Você pode até personalizar completamente a pintura da nave pra garantir que ela fique exatamente como você imagina. Até as cores, né, cara? Tripulação e companheiros. É claro, uma nave é tão boa quanto sua tripulação. E você terá muitas pessoas para escolher quando se trata de recrutar membros da tripulação É um jogo da Bethesda, né, cara? Tem que ter uma história boa, né? O Vasco, por exemplo, é um robô prestativo com uma propensão para entregar frases secas e um soco esquerdo de respeito. É um Vasco, velho. E até pode falar o seu nome. Então, no mínimo, ele receberá a aprovação do Destiny's Charge. Mas você encontrará muitos outros personagens para recrutar, tanto nos portos espaciais, quanto espalhados pelas caixas. Olha as características diferentes de cada NPC, né? Todos eles têm habilidades únicas que você pode aproveitar. Seja trabalhando juntos no campo, ou deixando-o em uma de suas naves ou postos avançados para ajudar na administração. Também é massa. Muitos deles também são românticos. Hum! Beija! Isso é legal, a gente cria um posto e deixa o NPC lá, né? No entanto, isso te proporcionará uma maravilhosa oportunidade de testar as muitas e muitas opções de combate do jogo. Muita opção aqui nessa área também, né? A BNN informou completamente a jogabilidade de tiroteio para o Starfield. Oferecendo uma experiência mais suave, fluida e satisfatória do que tudo que veio antes. Olha aí as possibilidades, velho. E de equipamentos para armas, né? É. Olha as habilidades, cara. E também há uma enorme variedade de habilidades desbloqueáveis para ajudá-lo a personalizar Muito bom. O cara focado em soco, velho. Olha que maníaco, velho. O pontinho do soco. O cara é que tem cada gameplay peculiar por aí, né? O cara da explosão, ó. No entanto, você pode querer adaptar sua abordagem ao seu ambiente. Diferentes planetas têm níveis diferentes de gravidade, que você até se encontrará lutando em gravidade zero às vezes. Ah, isso muda também. O que pode ser melhor dar um descanso ao lançador de granadas. Qual o estilo de combate que vocês vão querer, galera? Boa questão. Acho que eu seria bem bruta, assim. O que significa que você sempre estará melhorando nas coisas que ama fazer. A tecnologia, o cara pode ser o hacker, né? A tecnologia que ama e nunca trabalhar um dia em sua vida. Mesmo que o que você ame seja sair das saídas de ar como um personagem assustadoramente realista. Ah, pra quem curte furitividade. É legal. Essa é uma das partes favoritas aí, a história. Sempre curto as histórias da Bethesda, né? Starfield está repleto de lugares para ir, pessoas para conhecer e histórias fascinantes para desvendar. Você começará em Nova Atlântida, a maior cidade já construída pela Bethesda e um lugar repleto de personagens, missões e cafeterias com uma aparência bastante descolada. Vai ser legal essa cidade. Você se encontrará um grupo de elite de exploradores conhecido como Constelação. Enquanto eles tentam encontrar as respostas para as maiores perguntas da humanidade. Mas você também será livre para encontrar seu próprio lugar na galáxia. Vai ter liberdade total, então. Isso eu acho muito bom. Talvez você aprecie as vibrações físicas do Velho Oeste e do coletivo Freestar. E se você estiver procurando um lugar onde tudo é permitido, não deixe de passar pela cidade de Neon. Onde quer que você vá, encontrará todo tipo de histórias, grandes e pequenas, esperando que você desempenhe seu papel nelas. Uma vibe cyberpunk em alguns momentos, né, cara? A apresentação desse ano nos deu uma ideia melhor da incrível variedade de coisas para fazer, ver e disparar lasers em Starfield. E ainda assim, temos a sensação de que só arranhamos a superfície. Mas como o jogo será lançado no Xbox Game Pass e PC Game Pass em 6 de setembro, não vai demorar muito para descobrirmos exatamente o que a galáxia tem reservado para nós. É, o que a galera vai fazer com isso, né, cara? Muito legal, né? Eu tenho a impressão que a gente não faz ideia da dimensão que tem esse jogo. É, eu torço que seja um grande sucesso, né, galera? Tomara. Eu adoro a temática espacial e estou extremamente empolgado. Você sabe como eu gosto de Final Fantasy XVI, mas meu hype está igualmente forte para o Starfield, né, cara? Então eu estou empolgado agora, dia 31, às 9 da noite, vamos começar a nossa série de Starfield no Bulldog Nerd aqui no YouTube, cara. Então quem quiser aparecer nas nossas lives aí, a gente vai descobrir o jogo com vocês aqui. Comentem aí como é que está o hype de vocês, vocês acham que o jogo vai ser bom ou não vai? O que vocês mais querem curtir aí no game? Comentem aí. Lembrem de dar um like nesse vídeo e... Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend